Eu vou fazer um clareamento de dente e eu tô muito excited Pra meus dentinhos ficarem todos branquinhos Eu vou fazer um clareamento de dente e eu tô muito feliz Eu vou fazer um clareamento de dente e eu tô muito feliz Eu vou fazer um clareamento de dente e eu tô muito feliz Eu vou fazer um clareamento de dente e eu tô muito feliz Eu vou fazer um clareamento de dente e eu tô muito feliz Eu acabei de fazer o tratamento para fazer meu dente mais branquinho Ficou muito bom, olha Dá uma diferença muito grande Tipo, volta pro começo do vídeo Ficou muito, 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 muito bom e adorei Muito legal, valeu a pena Música 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 Música